E agora chegou aquele momento especial, Edu, qual prato o telespectador vai aprender hoje? Você vai aprender uma receita muito legal, fácil de fazer, um risoto festivo, feito de uma forma diferente. Muitas vezes você não tem tempo de preparar um caldo e tal, você vai aprender a fazer um prato bem gostoso, simples de fazer e eu tenho certeza que vai agradar a toda a família. Se quiser trocar algum ingrediente, você vai poder trocar esse risoto bonito aí que você tá vendo. Numa panela, numa panela média ou se você quiser, por exemplo, aqui a gente tá fazendo a wok. Se você quiser fazer numa panela mais alta, você pode fazer sem problema algum. Aqui eu tô colocando um pouco de azeite, se você quiser fazer com óleo, você pode também. Então um pouco de azeite ou de óleo, no fundo, direto nessa panela. Daí eu vou colocar uma xícara e meia de lombo. Sobrou um lombo que você tem aí e tal, uma xícara e meia então de lombo. Eu vou colocar direto então aqui no azeite. No total, uma xícara e meia. Então eu coloco o lombo direto aqui, o lombo tá cru. Ah, Edu, eu vou fazer o lombo, muitas vezes ele fica duro e tal. Fazendo dessa forma, em cubinhos, não vai ficar duro. Aqui, aliás, o pessoal do Rio Grande do Sul deve estar acompanhando a gente e tal. Então uma forma que eles comem também sempre o arroz com as carnes, enfim, com o coração, é uma forma bem bacana de você fazer em casa. Então uma xícara e meia de tirinhas de lombo ou em cubinhos de lombo. Aí eu vou colocar uma xícara e meia de coração, coração de frango. Olha só, é um risoto diferente, feito de uma forma diferente. Não há necessidade de você fazer um caldo, como a gente faz no risoto, tipo italiano, que você tá acostumado a fazer em casa, enfim, que eu já ensinei diversas formas. Esse daqui, a própria carne vai dar o sabor. Então aqui, colocamos o coração. Daí você abre um buraquinho aqui no meio e você vai colocar três dentinhos de alho. Então três dentes de alho. Põe direto aqui no fundo da panela, bem no meio. Três dentes de alho. Junto aqui, a gente vai colocar uma xícara de chá de cebola. Uma xícara de chá de cebola. Então três dentes de alho, uma xícara de chá de cebola. Entra e coloca tudo junto aqui. Daí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar uma fritadinha aí pra você entender o arroz tradicional que você tem na sua casa. No total, são três xícaras de chá de arroz que eu vou colocar junto com os outros ingredientes aqui. Já coloquei, ó. E a gente dá uma boa fritada nesse arroz. Se precisar acrescentar um pouquinho mais de azeite só pra não grudar, pode. Mas daí aqui tem um truque bem legal. Vou colocar uma xícara de chá de vinho branco. Uma xícara de chá de vinho branco. Vou colocar aqui direto. Hum, dá um aroma. Infelizmente a TV não tem cheiro ainda, mas daqui a pouco vai ter. Vai chegar pelo cabinho aí, chega o cheirinho. Hum, vai dar vontade. Você vai fazer até mais as receitas. Então você tá aprendendo a fazer. Um risoto feito de uma forma diferente. Você não precisa fazer o caldo à parte. Aqui a gente faz assim, hein? Muito simples. Colocamos um pouquinho de azeite. A gente fritou um pouquinho de lombo. Mais ou menos uma xícara e meia de lombo. Uma xícara e meia de coração de frango. Daí na sequência a gente acrescentou... Depois do coração, a gente acrescentou o arroz. Três xícaras de chá de arroz. O arroz cru. Acrescentamos também a cebola e o alho. E agora a gente colocou o vinho branco. Daí eu vou colocar dois envelopes de caldo de carne. Dois envelopes de caldo de carne. Ao contrário do risoto, tipo italiano, que você tá acostumado, que eu já ensinei você a fazer. Você tá acostumado a fazer. Que a gente faz o caldo à parte. Aqui a gente coloca o caldo junto e ele vai cozinhando junto. Então vai cozinhando e vai dando sabor junto aqui. Nesse ponto, a gente acrescenta aqui um pouco de água quente. Então sempre com a água quente. Não coloque água fria pra não cortar o cozimento. A gente coloca aqui um pouco de água. Um pouco de água e vai cozinhando tudo junto. Aqui do lado a gente tem uma panela um pouco mais adiantada. Tá vendo aí? Então vai cozinhando o arroz junto com os outros ingredientes. E vai pegar sabor. Esse caldo vai dar sabor à nossa receita também. Você tá aprendendo uma receita muito simples, fácil de fazer. Edu, não tenho lombo aqui na minha casa, mas sobrou de repente um peru do Natal. Posso usar o peru? Pode. Sobrou um tender. Eu posso fazer um arroz de tender? Pode. Vai ficar bem bacana. Vai ficar bem gostoso. Olha, eu quero chamar a sua atenção. Olha como é que começa a ficar mais escuro. Começa a dar vontade quando você tá com fome. Essa receita é aquela que vai dando vontade de você comer no meio dela. Olha, o fundinho, a gente coloca a água. E daí o fundinho da panela começa a soltar. E daí solta essa cor bonita e dá um sabor incrível também. Aí eu vou colocar uma xícara e meia de linguiça. Pode ser uma linguiça fresca. Ah, Edu, só tem o defumado aqui. Posso colocar? Pode. Mas daí cuidado com o sal. Cuidado. Não vai colocar mais sal, senão vai ficar muito forte a sua receita. Aí eu vou colocar aqui, então, linguiça fresca. Aí eu coloco uma e meia xícara de chá de linguiça calabresa. Você pode colocar os ingredientes que você tem na sua casa. Vai ficar muito gostosa essa receita. Vale a pena você fazer. Olha, tenho certeza. Família inteira vai comer e outra. Você separa mais os ingredientes que cada um gosta. Sabe como é que é? É o tipo da receita que você pode ir fazendo isso. Essa daqui eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Água quente, só pra acabar o cozimento do arroz. Então aqui, ó. Vai colocando água quente aos poucos. E a carne vai soltando o sabor dela. Vai ficar um pouquinho diferente do risô tradicional. Quando a gente faz o caldo à parte, vai colocando o caldo aqui pra cozinhar. Vai soltando o amido, o arroz. E vai... O caldo vai dando sabor ao grão. Esse daqui, você vai perceber que o grão tem sabor. Os outros ingredientes que a gente colocou. Afinal, a gente tá colocando tudo junto. Porém, o sabor tá separado também. O que é interessante pra essa receita. Daí aqui eu vou colocar uma xícara e meia de carne seca. Aqui a carne seca já tá dessalgada e ela já tá cozida. Se você quiser utilizar a carne seca, pode usar. Vai ficar gostoso. Ó, chamar atenção. O sal tá aqui do lado, eu não tô usando. Vou até tirar ele de longe aqui, ó. Vou deixar ele lá longe. Não coloque sal. Porque a gente tá colocando um monte de ingredientes que, apesar da gente ter dessalgado, a carne seca, enfim, a linguiça também tem sal. Outros ingredientes que a gente colocou, pode ter o sal também. Cuidado, deixe pra colocar no final. Aí eu vou colocar duas xícaras de chá de tomate. Duas xícaras de chá de tomate. Hum, fica uma delícia esse prato, hein? Vale a pena você fazer em casa, ó. O arroz começou a cozinhar já e ele começa a aumentar de volume, de tamanho mesmo. Aí aqui, ó. Começou a secar, você vai acrescentando mais líquido. É assim, ó. Na necessidade, você vai acrescentando. Aqui, sempre água quente. Não coloque água fria, senão vai cortar o cozimento do nosso arroz e a gente não quer isso, hein? Então não coloque água fria. Colocamos duas xícaras de chá de tomate. Esse daqui já tá quase pronto. Se você quiser, ó, você pode ou finalizar esse daqui, mas eu vou continuar nessa panela que tá bonito esse daqui, ó. Vou continuar pra você ver como ela fica, como ele fica prontinho depois na sua casa. Daí eu vou colocar uma xícara e meia de colchão duro. A gente, pra você entender, a gente pode fazer essa receita com aquilo que a gente tem. E é isso que eu tô querendo demonstrar pra você. A gente pegou aquilo que a gente tinha aqui pra fazer um prato bem saboroso e com ingredientes que você, de repente, abre a sua geladeira aí e você tem também. Então aqui a gente tá utilizando o colchão duro. Se você for cozinhar o colchão duro, faça na panela de pressão pra ele ficar mais mole, senão vai ficar duro. Então, faça dessa forma. Daí eu vou colocar uma xícara das de chá de ervilha. Então ervilha. Hum! Dá um verdinho, fica bonita essa receita. Daí eu vou colocar aqui meia xícara de chá de salsa. Então, quando já tiver o cozimento adiantado e tal, tá vendo que bonito que vai ficar no prato? Você coloca meia xícara de salsa. Então eu vou colocar aqui. Vou finalizar esse outro aqui também, ó. Meia xícara de chá de salsa. Você põe no final. Daí, a gente pode colocar pimentão. Você não gosta de pimentão? Não precisa colocar. Você gosta? Pode colocar. Então aqui, ó. Coloquei a ervilha, a salsa e a gente vai deixando tudo cozinhar junto. Tá vendo? Aqui você pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. De repente, sei lá, ó. O seu convidado, a pessoa da tua família não gosta de pimentão. Você não põe pimentão em um. O outro gosta de mais cebola, mais outras coisas, você vai acrescentando no outro. E assim a gente faz. Pimenta. Um pouquinho de pimenta. Daí a gente põe pimentão verde. Então a gente finaliza a receita com pimentão verde. Daí você pode ir colocando pimentão verde por cima, como eu tô fazendo aqui, ó. Ele vai cozinhar e não vai ficar forte, porque a gente tá colocando só no final. Então, esse é um truque legal pra você fazer com pimentão verde. Não colocar ele desde o início. Pode colocar só no final. Vou colocar nesse daqui também pimentão verde. Aí a gente pode colocar depois pimentão amarelo. Só um pouquinho mais de pimentão verde. Eu vou usar aqui o pimentão amarelo. A mesma coisa, ó. Você vai colocando por cima. Hum! Fica uma delícia. Você tá aprendendo a fazer um risoto festivo. Fácil de fazer. E muito, muito gostoso. Vai fazer o maior sucesso aí na sua casa. Pode fazer. Depois você manda o recado. Aqui é assim. Você faz e manda o recado pra gente. Se precisa corrigir alguma coisa, a gente corrige com o maior prazer, com o maior carinho. Então, pimentão amarelo. Daí agora a gente vai colocar pimentão vermelho também. Aqui mais um pouquinho, ó. De pimentão vermelho. Hum! Eu tô com... Sabe quando vai dando água na boca? Vai dando aquela fominha na gente? Sabe como é que é, né? O pessoal fica aqui também, né? Vocês ficam com... Dá aquela vontade de comer. Principalmente nesse horário que você não almoçou ainda. Mas tá chegando próximo do horário do almoço. Certo, Zé Gotinha? Vai dando aquela vontade. Ó. E você finaliza assim a receita. Olha. É muito, muito simples. Fácil de fazer. Como eu falei, ó. Você vai colocando os ingredientes. Quando o arroz estiver pronto. E se você colocar os ingredientes... Você, por exemplo, você pegou os ingredientes que você tirou da geladeira e usou no Natal. Tá o pernil, por exemplo. Se você usou o pernil do Natal. Ou o peru, por exemplo. Já tá cozido. Você vai colocando sempre eles no final. Não deixa cozinhar por muito tempo. Quando o arroz estiver pronto. A sua receita vai estar pronta e gostosa também. E se você tiver algum ingrediente que precisa cozinhar. Ou precisa fritar. Você faz como a gente fez no começo. O lombo a gente colocou logo no começo. Porque ele tava cru. Então se for algum ingrediente cru. Você coloca no começo. Olha que esse daqui já tá o grãozinho, ó. O grão de arroz tá assim. Tá cozidinho. Tá bem bonito. Tá saindo fumacinha. Pode servir que vai fazer o maior sucesso aí na sua casa. E ó. Deixa o caldinho. Serve junto com esse caldinho. Que fica delicioso. E o arroz, você faz com o seu arroz tradicional. Tempo. Tempo. Obrigado.